O passeio continua no centro de São Paulo, dessa vez na Estação da Luz. A gente veio aqui para a Sala Júlio Prestes e a dica é vir de metrô. Aqui na Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes, tem comida para todos os gostos. Tem um restaurante, tem um café e também tem uma doceria muito antiga em São Paulo. Vale a pena! Você não pode sair daqui sem experimentar o Kifres no Café Oitava Arte e também no dia de conserto. Tudo isso ganha um glamour.